E eu olhava por cara dele e falei Meu projeto, presidente, vai pautar Eu sou chata mesmo, tá? Minha fama é chata O Marcel, o Paulo Ganim e tal Falou que eu sou irritantemente chata Eu enchi tanto a paciência Mas eu enchi tanto a paciência Eu brinco que uma vez o Rodrigo Maia Eu enchia tanto o projeto meu De corrupção que dobrava, duplicava As penas pra quem enfiava a mão no dinheiro Da pandemia. E eu enchi Eu olhava por cara dele e falei, meu projeto, presidente, vai pautar Ele não deixava ele entrar no plenário Saiu no plenário e irritava tanto ele Ele fez uma audiência Só com o meu projeto Às 11 da manhã Único projeto da pauta de tanto que eu irritava Então eles brincam e falam, você é tão chata Que até sessão exclusiva você já conseguiu